Bolo de cream cheese Em uma vasilha, coloque os ovos, o açúcar e a manteiga. Misture bem. Adicione o cream cheese e continue misturando. Coloque a farinha de trigo e misture até ficar homogêneo. Finalize com o fermento em pó e misture delicadamente. Coloque a massa em uma forma pequena, untada e enfarinhada. Eu usei daquelas formas de bolo inglês. Espalhe a geleia conforme o seu gosto. Eu usei geleia de uva. Leve para assar em forno médio pré-aquecido até dourar. Depois de assado, retire do forno, desenforme e sirva. Se você gostou deste vídeo, clique em gostei e inscreva-se em nosso canal. Tchau! 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 Tchau!